e hoje tem uma instalação aqui ó essa residência e colocar uma placa metro ali aí ele passa aqui colocar a placa e esse é a instalação para casa dela aí aqui ó só cortar aqui e ligar a placa o Bruno já tá lá fazendo a instalação enquanto eu tô ativando aqui a placa a rede nossa aqui já passa direto show de bola pronto acabei de fazer os conectores já já liguei a placa já tá linkado o caminho de sinal um lado deu menos três e outro lado deu menos quatro perfeito perfeito aqui ó ligado o jeito eu tô show de bola show de bola Show. Até trava o ponteiro. 204 e 7.